Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio comentar todo esse rebuliz que rolou com a YG de madrugada. Gente, que 2023 que nem chegou a esse, que a gente já tem má fofoca agora, dois dias voltando pro ano acabar, do que a gente teve nos últimos três meses. Basicamente, a YG vai sofrer uma puta de uma reestruturação. Vai perder pessoas, perder artistas, debutar artistas novos. Tem papo aí de gente indo pra subsidiária da YG, a Black Label. Afinal de contas, você sabe o que é Black Label? Você sabe o que é YG? Por que isso tá acontecendo? Quem que vai sair? Quem que vai ficar? O que a mídia tá falando? Baby Monsters veio aí realmente pra tentar, quem sabe, iniciar uma quinta geração. Tem muita coisa sendo falada na mídia. E a gente vai falar aqui pra vocês tudinho. Se vocês acordaram de cabelo em pé, vocês não foram os únicos. A gente também. Então já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta. Pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque deve ter muito amigo seu que acordou com as mesmas dúvidas. Afinal de contas, qual vai ser o título do Black Pink? Pra onde que vai o Icon? O que vai acontecer com esses grupos que eu tanto amo? Esse é o vídeo pra vocês. Então já se inscreve nesse canal, porque tem vários outros vídeos com essa temática por aqui também. E não cai dedo, entendeu? Porque às vezes você gosta do nosso canal e não chega o conteúdo até você, porque você não engaja. Tem também aqui o Valeu, né? O Superfix. O lado do joinha pra você doar uma cota de dinheiro pra gente que somos as mendigas da internet. Tipo assim, gente, ajuda. Por favor, e vai ajudar a gente também nas nossas redes sociais ao lado, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. Ah, gente, tem roxinha. Estamos em todo lugar dessa internet. TikToks também, inclusive. Estamos voltando lá com força total. Então é só vocês procurarem a gente pra seguir. E bom, gente, não dá pra negar o legado que a YG tem no K-pop. Afinal, os grupos pertencentes a essa empresa são dos maiores grupos que, com certeza, já deixaram um marco muito importante na história do K-pop. Inclusive muitos hits, né? É uma empresa enxuta em número de grupos e afins? Sim. É uma empresa enxuta em número de comebacks? Sim. Só que é uma empresa enxuta em número de hits? Não. Praticamente todos os comebacks que a empresa faz com seus grupos hitam. É uma empresa que realmente sabe o som que a Coreia gosta de ouvir. E tem sucesso quase que sempre nas músicas que lança, mesmo sendo poucas. E além de seus atos musicais, a YG é uma empresa que tem atores, modelos, dançarinos e todos são muito bem sucedidos. Visto que até o nome de um rio que já fez parte da YG, gente, vocês sabiam disso? Só que de uns anos pra cá e principalmente nesse último ano, muitas críticas e muita coisa aconteceu com a empresa pra ela ir perdendo cada vez mais prestígio, fazendo com que a empresa se tornasse alvo de diversos ataques. E a maioria deles com razão, né? Se você chegou no K-pop agora nos últimos seis anos, você provavelmente entendeu o que a Isa acabou de falar. A YG é uma empresa extremamente prestigiada por ter sido casa de grupos como o Big Bang, como o 21 e de grupos até bem sucedidos antes mesmo deles. Então, assim, ninguém esperava uma queda tão brusca da YG. Mas o ano de 2019 veio pra mudar bastante coisa com o escândalo da Burning Sun que ocasionou a saída do Sungri, maquinê do Big Bang, do grupo, muitas outras coisas foram reviradas e isso implicou muita gente dentro do Big Bang, fora do Big Bang e outros grupos na política e o Yang Han Sok. A gente tem um vídeo aqui explicando um pouco sobre como o Yang Han Sok teve dedo ali em erguer vários artistas e ao mesmo tempo destruir muitos deles. Ele é o fundador da YG, a YG literalmente tem o nome dele, né? Ele é ex-idol, dançarino, tem um legado extenso no mundo da música mas ele também tem um legado extenso quando o assunto são problemas. E ele também foi muito implicado no escândalo Burning Sun que envolveu diversos idols e afins e por isso ele acabou sendo afastado do cargo de CEO da YG e sofrido vários processos ao longo desses quatro anos e inclusive a gente tem atualizações do caso do Yang Han Sok. Além desse caso da Burning Sun, o Yang Han Sok também foi envolvido no caso de drogas envolvendo o B.I. no mesmo ano, em 2019 que ocasionou também a saída do B.I. e do Ico. Nesse caso ele foi acusado de tentar manipular ou subornar a Han Sok. E que era informante do caso e atrapalhar as investigações. Mas tanto na ligação dele com o escândalo da Burning Sun e na ligação dele com o escândalo de drogas do B.I. e da Han Sok. Ele foi absolvido por falta de provas. A Coreia é o único lugar que inocentaria alguém por falta de provas em casos cheios de provas e mandar pessoas para a cadeia para fumar maconha. E o resultado disso para a empresa foi que as ações da YG começaram a cair. Nós fomos acompanhando a empresa se tornando cada vez mais alvo de críticas quando se tratava do gerenciamento dos artistas assinados. E isso só piorou ao longo dos anos. Todos esses escândalos impactaram negativamente não só a imagem da empresa mas o seu funcionamento interno também. E o que acontece agora nesse ano, gente? Renovação de contratos. Os contratos na indústria sul-coreana de entretenimento costumavam ser contratos extensíssimos e muito diferentes do que a gente está acostumado agora nos últimos 15, 20 anos, entendeu? Não à toa a gente já teve muitas pessoas saindo da empresa de forma extremamente litigiosa como o caso dos ex-membros do TivexQ com o SM e tal. E por causa desse caso, inclusive, que eu citei aqui dos meninos a gente teve uma reformulação nas leis coreanas. Então, certos contratos que são muito, muito importantes não podem passar de sete anos. Então, toda vez que a gente chega ali numa fase de seis, sete anos a gente costuma ficar preocupado com os nossos faves, atores, atrizes, cantores porque geralmente isso significa renovação de contrato. Agora a gente está numa temporada onde grupos que debutaram em 2015 e 2016 vão começar a renovar ou falar sobre renovação ou não de contrato. Quem que está nessa janela de tempo? Blackpink, Icon, muitos outros grupos. A gente está vendo agora também até coisas de fora da UID mesmo tipo, a gente acordou hoje com os meninos do Astro renovando com a Fentejo alguns ainda estão em conversa isso acontece, é muito normal. A galera que está nessa fase de debut entre 2014 e 2016 estão vivendo anos cruciais por agora. A gente viu o que aconteceu com o God7 ano passado é normal. Então, aquela dúvida que parava sobre o Blackpink está todo mundo realmente se perguntando o que aconteceu. O problema é que ninguém esperava que na madrugada de ontem pra hoje a gente ia receber não uma, não duas, não três mas milhares de notícias sobre os novos desdobramentos da UID sobre o novo futuro da UID o que aconteceu com a empresa a gente vai falar com você agora. E pra começar a gente tem que falar do ator Kandowon que estava assinado com a UID desde 2016 anunciando que não irá renovar o seu contrato com a empresa e que está procurando uma nova casa pra poder assinar. A gente já estava há anos dentro da UID e a gente sabe que em time que está ganhando a gente não mexe. Então, se ele está saindo da UID é porque ele não está gostando do gerenciamento da carreira dele na empresa. A situação do Big Bang também foi destaque nesses últimos dias. Por exemplo, foi reportado que o Taehyung deixaria a empresa e assinaria com a Black Label que o The Sang também sairia e estaria em busca de uma nova casa o Tio P já tinha saído da UID há mais tempo e o The Dragon ainda está negociando o seu contrato com a possibilidade de renovação. Isso não significa que o Big Bang acabou a gente está careca de saber que no K-pop não é assim que as coisas funcionam inclusive em todas as declarações que a UID fez acerca da renovação ou não renovação de cada um dos meninos do Big Bang eles fizeram questão de frisar que as portas estão todas abertas e que o The Sang, por exemplo, não fazia mais parte da UID não significa que ele não faz mais parte do Big Bang e que eles estão dispostos a cooperar com o The Sang a qualquer momento, quando for preciso em prol do Big Bang ou seja, nada que a gente precise se preocupar. Mas aí fica uma coisa muito interessante aqui, né? Black Label, não sei o que a gente relocou algumas pessoas coloca aí um alfinete nisso que a gente vai voltar para esse assunto. Mas talvez o anúncio mais chocante tenha sido a não renovação de todos os membros do Icon sim, todos eles resolveram sair da UID. Olá, aqui é o IG Entertainment estamos escrevendo para informar que após longas discussões com os membros do Icon Kim Jin-won, Bob, Song Yun-hyun, Ku Joon-hye, Kim Dong-hyuk e Jong-chan-woo sobre as atividades futuras respeitando as opiniões uns dos outros concordamos em encerrar nosso contrato exclusivo com os membros pois seus contratos expiraram. Gostaríamos de agradecer sinceramente aos membros do Icon que estiveram conosco como nossa agência de artistas até agora. Estamos ansiosos por suas atividades futuras em vários setores da indústria e estamos torcendo por todos eles. Além disso, também agradecemos ao Icon que esteve conosco na jornada do Icon. Pedimos que você continue a dar a todos os membros seu interesse e apoio contínuos enquanto se preparam para um novo começo. Finalizando o comunicado da UID já deu para perceber logo de cara que não se tratava de um desbende. O tempo todo eles se referiam ao Icon como o Icon, não falaram da dissolução do grupo apenas da saída de todos os membros. E com certeza, gente, o que aconteceu com o BI e tudo que vinha acontecendo com a empresa foi um catalisador muito grande para todos eles resolverem não renovar. Quem é a Icon e que sabe o tanto que os meninos lutaram para debutar eles passaram não por um mas por dois reality shows de sobrevivência para permanecerem enquanto grupo e finalmente fazerem seu debut. No ano mais promissor e maior da carreira deles eles perderam seu líder, coreógrafo e produtor principal. Foi um baque gigantesco para os meninos nesses últimos três anos outros desdobramentos aconteceram além dos descasos. O Bob se tornou pai, casou. Então muita coisa aconteceu com os meninos. Dá para ver também que eles estão se aproximando da idade se ela está no exército, eles querem explorar novas coisas. O June foi confirmado aí para estrelar um dorama junto com a Yu Iná que fez o Storm Drop com a de Sul. Então tem muita coisa interessante acontecendo para os meninos e a gente sabia que eles eram grandes demais para a YG. Então o que foi falado no comunicado e a gente já percebeu logo de cara como a Isa falou que não se tratava de solução completa do grupo e sim que o grupo estaria relocando de casa e contratualmente depois de analisarmos o que estava acontecendo na situação do Icon A mídia reportou que se um deles tivesse permanecido com a YG as propriedades intelectuais do Icon ainda fariam parte da YG porque todos resolveram abandonar a empresa eles também levam consigo todo o trabalho que o Icon fez o que é muito proveitoso porque eles vão continuar promovendo sobre o mesmo nome e com as mesmas propriedades intelectuais ou seja, as mesmas músicas os mesmos trabalhos Já foi reportado que eles encontraram uma casa nova para eles, inclusive. Ainda não sabemos com certeza qual que é essa nova casa mas arrumou a gente que seja um 143 Entertainment e que eles pretendem continuar promovendo sim como grupo ou seja, um redebute vem aí Será que a gente pode começar sei lá, fanficar um pouquinho aqui que talvez esse redebute possa vir com um fit especial com o B.I.? Igual a galera falou será que o B.I. agora volta pro Icon vamos falar tipo assim de uma forma bem clínica tirando todo o barrismo e o que a gente gostaria no mundo tópico de lado a gente não consegue imaginar o B.I. querendo voltar pro Spotlight enquanto idol a vida de idol é uma merda ninguém quer isso a gente quer continuar fazendo música pros nossos fãs que nos apoiaram durante uma década das nossas vidas mas tendo as liberdades que idols não tem então a gente não consegue ver Rambin voltando pra esse momento mas cara todo mundo sabe o tanto que os meninos se amam eles nunca fecharam as portas no on pra gente os meninos publicamente sempre mandaram parabéns pro B.I. coisa que a gente não vê idol fazendo a gente sabe que quando um idol é removido do grupo em respeito até aquele fenda que às vezes tá descontente com a pessoa as pessoas fingem que aquela pessoa nunca existiu isso nunca foi o caso do Icon o Icon sempre permaneceu amigos publicamente além de né na vida privada então a gente vê de forma muito favorável uma possível volta pro Icon do B.I. sim seja produzindo seja em featuring seja fazendo música junto seja dentro do estúdio a gente acredita que Out 7 é uma realidade muito maior do que a gente poderia imaginar mesmo então imagina um redebut do Icon com o B.I. fazendo parte de alguma forma e isso é tão importante tanto pra eles quanto pra todo fandom mas principalmente pra indústria do K-pop porque a gente nunca viu isso acontecendo na história eles com certeza marcariam o nome deles na indústria do entretenimento então assim imagina seria um dos grandes marcos da indústria com certeza e a gente tem certeza que algo muito interessante vai acontecer em 2023 porque isso definitivamente não é um final todo mundo que é Iconic sabe o tanto que os meninos amam o Icon e eles vão fazer de tudo pra esse ano ser o melhor ano da carreira deles eu tenho certeza agora vamos chegar na parte Blackpink que muitos de vocês devem estar extremamente interessados pra entender o que que tá acontecendo afinal o Blackpink vai sair da YG de fato elas vão assinar com a Black Label o que que é a Black Label vamos explicar tudo nessa parte do vídeo pra vocês o mundo do K-pop foi chacoalhado ontem com a exclusiva da página K-pop Herald sobre o Blackpink deixando a YG e se mudando oficialmente para a Black Label que é uma empresa associada à YG e quando procurado um funcionário da YG disse que não está em condições de confirmar a notícia mas que os contratos com os membros não terminaram e que é difícil firmar se elas assinarão com a Black Label ou não depois do término dos seus contratos algumas horas depois a própria YG veio e negou esses rumores mas a gente tem que lembrar que lá em novembro desse ano surgiram rumores de que o Bob do Icon também iria sair da YG e eles negaram tudo e no final das contas não só o Bob mas o Icon inteiro saiu então assim e de fato eles negaram e era o certo a se fazer até porque eles não sabiam de verdade então assim na hora de você dar declarações públicas só podem ser declarações 100% pautadas na verdade do agora a verdade do agora é o que? o Blackpink provavelmente ainda tem um contrato até maio do ano que vem tem cinco meses ainda pra estar sob o direcionamento da YG com exclusividade então obviamente se ainda não tem nem como elas firmarem contrato com nenhuma outra empresa pra que que eles vão confirmar alguma coisa que não tem como ser confirmado então é o correto eu não acho que todas as exclusivas do K-Pop Hair é de fato algo pra gente excluir que nada vai acontecer sobre isso não a gente acha que muito provavelmente o que vai se desenhar é as meninas indo pra Black Label mesmo só que obviamente eu acho que o correto já que eles estão sendo procurados é falar o que está acontecendo agora no momento é nada foi confirmado e isso é falso porque é eles estão em fase de discussão apenas afinal de contas o contrato do Blackpink é um contrato multimilionário estamos falando do maior grupo feminino atualmente na indústria da música inteira então assim não é um contrato que vai ser definido no último dia de abril falar gente amanhã vamos renovar vai expirar o que a gente vai fazer não é assim funciona então eles já estão em fase de discussão provavelmente há um tempo já então agora os rumores estão começando a sair porque na indústria a gente trabalha com especulação então sempre tem um insider que vai lá falar uma coisinha com esse veículo de comunicação com outro fala um negócio e solta um negócio solta um pouco do que está acontecendo dentro da empresa as discussões as possíveis discussões que estão acontecendo ali afinal de contas o contrato do Blackpink é um contrato que está todo mundo de olho porque não é de hoje que o gerenciamento da YG com o Blackpink é tenebroso é horrível todo mundo reclama a gente consegue muitas coisas na base da pedrada mesmo é Blink literalmente queimando pneu na frente de quartel e mandando sem meme tipo caminhões para a porta da empresa para conseguir algumas melhorias então assim foi um grupo que começou de uma forma muito promissora no quesito administração mesmo porque o sucesso do Blackpink é instantâneo primeiro grupo compacto no debut da história só que a gente sabe começou de um jeito depois foi só degringolando para ficar muito ruim tudo o que está acontecendo e a gente tem que lembrar também que as belas camponesas de Sul, Jenny, Rosé e Lisa em 2016 tinham um valor de mercado vocês concordam que o valor de mercado delas pode ter melhorado um pouquinho depois desses últimos seis anos? são fatos então o valor de uma Lalisa Manoban em 2015 não é o valor dela em 2023 por isso que esses contratos multimilionários tem que ser firmados meses antes porque cada uma delas tem agendas pessoais cada uma delas tem agentes pessoais e cada uma delas tem desejos pessoais para suas carreiras até porque se tratam de meninas de 26, 27, 28 anos e não mais meninas de 19 então tudo entra em fator então para na hora que a gente firma esses contratos é muito difícil o Seventeen inclusive é um dos grupos dessas de level de 2015 que chegou a renovar todo mundo um pouco até antes do contrato expirar e eles falaram que eles não entendiam os grupos que não queriam ficar juntos antes e que hoje eles entendem porque muita coisa muda em 7, 8 anos e é muito difícil de você renovar contrato com muitas pessoas porque eles fizeram praticamente um milagre foi um relato que eles contaram para os fãs então a gente entende que é bastante difícil dá para ver que o desejo das meninas é permanecerem juntas é permanecerem satisfeitas mas que muitas coisas ainda vão ser discutidas e não é o último capítulo dessa discussão da renovação não até porque é isso que tem que acontecer mas vamos voltar um pouquinho aqui e tentar entender afinal de contas o que é a Black Label você sabe o que é? The Black Label é uma gravadora e empresa associada à YG Entertainment foi fundada em 2015 pelo TED produtor majoritário da YG a Black Label é casa de artistas como os I&T e a Somi quando fundada a Black Label costumava ser uma subsidiária da empresa o que que significa? que a YG Entertainment que é a empresa mãe controlava 50% da Black Label hoje em dia ela é considerada uma empresa associada e não mais uma subsidiária isso significa que o controle da YG diminuiu em relação à Black Label agora é entre 20% e 50% tá nesse meio ali ou seja a autonomia da Black Label cresceu ao longo dos anos porque obviamente isso acontece mas ainda assim é uma empresa da YG que tá dentro da YG Umbrella aquele guarda-chuva onde a gente tem o YGX o YG Plus Black Label e a própria YG ou seja ainda assim as meninas e o Taeyang que já foi o relocado de fato pra Black Label ainda vai pertencer à família YG literalmente inclusive tem até memes que a pessoa sai de um prédio pra outro que é do lado é como se fosse sair da Globo pra trabalhar no multishow exato vale frisar também que desde outubro desse ano o Ted não é mais CEO da Black Label como ele era no início de acordo com a indústria do banco de investimentos a empresa recrutou o John Kiangin o SEO da Abyss isso deve atrair mais investimentos em larga escala pra empresa pelo visto essa troca de gestão foi necessária talvez pelo fato do Ted talvez estar um pouco sobrecarregado demais com todas essas atribuições como produtor principal e ainda ser CEO então acho que essa divisão de tarefas deve ter sido muito necessária ainda mais agora que a Black Label tá recebendo novos artistas e vai se reestruturar pra ser uma empresa muito maior do que ela jamais foi exatamente mas com essa possível transferência isso mostra pra gente que as meninas tem interesse de continuar trabalhando com a mesma equipe afinal o produtor majoritar das meninas é o Ted ele é produtor da Black Label os staffs das meninas são da Black Label o YGX trabalha pra todas as empresas da YG não só pra empresa mãe então assim então quando a gente para pra pensar é como se o Black Pink já fosse da Black Label há muito mais tempo tipo tudo que elas fazem gente é dentro da Black Label tá são prédios vizinhos inclusive assim mas as meninas gravam todos os CDs dentro da Black Label tipo a Black Label sempre foi a casa das meninas então faz até muito sentido essa troca então é igual a Isadora falou dá pra perceber que elas devem ter muitos descontentamentos com a empresa mãe mas não necessariamente com as pessoas que gerenciam a carreira delas ali no Tete a Tete no dia a dia no diário então assim faz sentido essa mudança? faz o problema da mudança é será que eles vão ser capazes de reestruturar a Black Label pra dar conta de pessoas do escalão do The Young e do Black Pink caso as meninas realmente sejam transferidas porque muita coisa tem que mudar porque a Black Label também assim como as mamães tem histórico de problemas de abandono parental para com seus filhos a gente tem casos como o da Somi menina que venceu o Produce foi aí membro do IOI fez parte da JYP migrou pra Black Label fez seu debut solo é uma das maiores personalidades da mídia na Coreia tem uma das famílias mais populares da Coreia todo mundo sabe ela é a mestiça provavelmente mais famosa da Ásia todo mundo conhece a Somi ela teve vários lançamentos interessantes só que assim como as meninas do Black Pink lançamentos espaçados mal promovidos e tal ainda assim eu acredito que uma era da Somi sempre é melhor promovida do que uma era do Black Pink ela tem shows de variedade sempre ela faz ali studio tune ainda assim são eras melhores e mais enxutas do que uma era do Black Pink por assim dizer que a era da galera da Wad é sempre muito cheia de problemas e arrastada e muito atrasada e mal feita e ele só zero programa de variedade é bem complicado então a gente acha que se fosse trocar elas por elas já estaria ganhando um pouco mais isso só que será que a gente vai ter a mesma escassez de comeback eu não gostaria de acreditar que sim é porque a Somi mesmo já chegou a dizer em live recente que ela não sabe quando o próximo comeback dela vem e o último comeback dela foi há mais de um ano atrás então a gente já fica assim tomara que as meninas do Black Pink não sofram mais com isso porque a gente já está cansado e a gente ainda tem um outro caso muito interessante que talvez vocês não conheçam que é a da solista Anda ela debutou no K-pop em 2012 e em 2018 assinou com a YGX que é uma subsidiária da YG mas todo o trabalho dela foi distribuído e produzido pela Black Label a Anda participou do MV de 123 do Sungri foi ali que ela ficou um pouquinho mais conhecida por a galera que já acompanha os artistas da YG e em 2019 ela fez o seu redebut com a empresa e é uma música que fez um barulho bem legal ali inclusive é um hino é maravilhosa a gente vai ouvir é muito boa a gente ficou viciada nessa música na época só que o que aconteceu em 2019 tudo que a gente já falou aqui com vocês e nunca mais serviu falar da Anda ela nunca mais fez comeback ela nunca mais apareceu na mídia a YGX simplesmente deixou ela de lado até que em 2021 ela saiu da empresa porque né tava complicado ela não fazia nada onde é que ela está hoje procurando uma nova casa então a gente não pode confiar também que a Black Label vai fazer um grande trabalho com as meninas porque a gente já tem alguns exemplos de artistas que não deram muito certo só que a gente também tem que lembrar o seguinte as meninas são mulheres feitas maduras adultas que estão nessa indústria tomando pedrada a torteia direita de haters de fãs encubados e das próprias empresas que elas fazem parte há uma década então assim provavelmente a intenção delas de permanecer sobre os mesmos cuidados ali sobre a mesma staff é visível assim elas tem vontade elas ainda tem uma turnê pra cumprir até o ano que vem tem muita coisa que elas querem fazer ainda que fazem com que elas estejam inclinadas a permanecer na mesma família porém elas não são as mesmas meninas ingênuas que debutaram lá uma década atrás elas provavelmente sabem muito da indústria então a gente também tem que confiar um pouco nelas que elas não vão assinar contratos que vão foder com elas lógico que muitas coisas podem ser afirmadas na boa fé ou na má fé elas podem no final do dia ainda serem enganadas óbvio gente tem Dr. Luke aí na indústria que enganou Cash e milhares de artistas da vida inteira só que a gente acha que elas vão tentar obviamente fazer o máximo pra se resguardar e pra resguardar o Blackpick e pra resguardar suas próprias carreiras e o fato que o Taehyung que é um véio de guerra pai de família idol há 20 anos também migrou pra Black Label e teve essa mudança de CEO recente nos faz crer que muitas coisas vão ser reestruturadas dentro da Black Label pra acomodar essas novas chegadas porque não são qualquer chegada gente é o maior solista da Coreia e o maior grupo feminino da Coreia são tipo pessoas importantíssimas pra música a gente não tá falando de nougus a gente tá falando de pessoas muito populares e que vão precisar de ter um cuidado e uma demanda ali de staffs muito grandes em volta dos seus trabalhos então a gente acha que no final das contas se realmente elas migrarem pra Black Label muita coisa vai acontecer pro bem que vai acomodar eu não acho que o Taehyung e as meninas do Blackpick fariam isso a troco de nada eles não são burros eles sabem muito bem como é que a banda toca como é que essa indústria funciona e como é que a UID funciona só que aí a gente teve o que? mais desdobramentos não foi só isso literalmente nessa mesma madrugada a UID resolveu liberar um teaser que a galera tá esperando há ó muito tempo anos né anos anos que são as Baby Monsters gente a UID liberou o The Next Movement um teaser mostrando o seu próximo Go Group que conterá 7 integrantes mostrando ali que vão dar novas informações no dia 1º de janeiro ou seja tá logo ali logo logo a gente vai saber provavelmente o nome quais são as integrantes e quando o debut vem aí ou seja não é o debut tá gente não é o Liu Dins elas não vão debutar dia 1º eu acho que dia 1º vai ser dia de novas informações e cara todo mundo sabia que a gente tinha uma desconfiança de que o Baby Monsters só chegaria em caso de uma não renovação do Blackpink e uma transferência do Blackpink porque saiu a gente fez um vídeo inclusive disso há uns meses atrás um artigo que viralizou muito na mídia coreana sobre como a situação da YG não tava boa desde todos os seus escândalos e como isso tornou né a empresa uma refém de uma Blackpink dependência tipo muito mais do que uma empresa saudável poderia se dar ao luxo de ter sim a gente consegue olhar que a YG ela tem outros artistas por exemplo a Kimu que faz um sucesso considerável na Coreia mas o Mandorinha sozinha não faz verão a gente sabe disso a gente tem o Jack's Kiss que é um dos grupos mais populares da primeira geração agora assinado com a YG mas eles não são um grupo ativo eles não fazem trabalhos o tempo inteiro o último trabalho deles de verdade foi há dois anos atrás a gente tem o Winner que teve um ano ótimo mas a gente ainda tem dois membros pra ir pro exército ou seja não dá pra contar com o Winner pra sustentar a YG também porque ele vai ter um hiatus aí durante o tempo quando os outros dois membros forem pro exército a gente tem o Treasure também mas que é um grupo que chegou tem pouco tempo e ainda não é totalmente consolidado apesar desse ano também ter sido um ano muito legal pra eles e a gente tem que lembrar que eles perderam dois membros esse ano o Yedan e o Mashiho dois dos membros mais importantes do grupo e que tem mais tempo de casa mais tempo de treinar com a YG então tudo isso são coisas que tipo assim tá a gente tem ali um negócio mas estão ativos tem ali um negócio mas perderam membro tem ali um negócio mas tem que fazer tem ali um negócio sabe é tudo quase não dá pra gente tipo assim colocar esses grupos em pé de igualdade com um Blackpink no seu Prime com um Big Bang no seu Prime fazendo a turnê mais cara da história da música tipo não dá tanto que no artigo né citando essa Blackpink dependência na redação do ENEM desse artigo a resolução que eles propuseram pra YG seria tipo ou uma turnê do Big Bang ou um debut de um novo grupo seria o Baby Monsters um grupo que a galera está esperando e aguardando há anos a solução da YG a luz no fim do túnel pra acabar com a Blackpink dependência deles provavelmente eles não conseguiriam uma turnê nova do Big Bang pra alcançar aí o status novamente uma empresa que fatura muito dinheiro só o debut novo de um grupo muito aguardado e esse caso é o Baby Monsters já tem três anos mais ou menos que a gente que a mídia especula sobre isso número de integrantes e tal e nesse último ano as conversas começaram a ficar bem mais sérias né em termos assim a gente já sabia que o grupo seria um grupo de sete integrantes que eles ousariam com um número de integrantes que eles nunca tinham usado antes que não mais seria um outro grupo de quatro integrantes no assunto Go Groups da Uardy que sempre foram só quatro integrantes sempre a vida inteira o que mostra que muito provavelmente o Blackpink tá fazendo exigências e que muita coisa vai mudar e que alguma coisa precisava ser feita a gente acha que esse debut foi agilizado sim por causa do andamento dos contratos já que tava toda a empresa focada nos contratos de cada um dos seus artistas que estavam ou não pra renovar tava em conversa com o Blackpink tá em conversa com o Ico tá em conversa com o Big Bang o Baby Monsters teve que nascer eu ainda acho que pode ter sido um projeto prematuro isso aqui já é achismo achismo a gente acha que eles podem ter agilizado isso aí pra poder cobrir esses buracos algum buraco que a empresa pode estar tendo e a gente analisando gente é claro que a UID está com problemas financeiros que tá com a staff reduzida que não tá conseguindo dar conta dos artistas das demandas dos artistas a gente consegue ver isso claramente com a Naum ex-membro do Ipink ela não renovou com a empresa do Ipink assinou com a UID mas inicialmente ela não sairia do Ipink só que por causa de conflitos de agenda e um tanto de coisa que acabou acontecendo ela infelizmente teve que sair o Ipink vai fazer comeback agora já está programado e por onde anda a Naum só Deus sabe ela chegou a fazer um drama esse ano com um menino de Reply e só e grilos nada de muito significativo ela vive atualizando o seu Instagram com seus contratos com as empresas que ela já era embaixatriz antes porque ela é uma grande visual do K-pop é uma grande sênior da indústria e só nenhum novo desafio a carreira não foi levada para outros patamares ela só perdeu então assim muitos problemas ainda cercam o IDI a gente bem sabe que quando um grupo consegue ter alguma autonomia que agrade aos fãs são grupos que são vistos como aqueles patinhos feios da IDI um Akimu um Winner aqueles que não combinam tanto com a cara do IDI e eles acabaram se beneficiando dessa deixada de lado dessa coisa de ser assim os preteridos de hoje eles terem mais controle criativo do que outros grupos que faziam parte realmente daquela cara ao IDI tipo a cara que a IDI apresenta pro mundo e acabou que sobrou pro Ico sobrou pro Blackpink então a gente acha que no final do dia gente se as meninas realmente mudarem de empresa vai ser bem vindo bem vindo e vai ser a melhor decisão delas e vai ser uma decisão tomada com base em muita discussão e com cláusulas que provavelmente vão resguardá-las ao máximo pra que os últimos seis anos não se repitam pros próximos seis e a gente bem sabe que onde é fumaça a fogo tem muita coisa acontecendo na OID não nos surpreenderia se viesse alguma outra bomba mais pra frente e eu que fiz marketing acho que eles também já fizeram tudo isso de tentarem coincidir tipo todas as renovações e negociações pra explodir tudo de uma vez na mídia num dia só porque isso atraiu buzz pro Baby Monsters não se fala em outra coisa no Navy não se fala em outra coisa na Coreia está todo mundo esperando ansiosamente pro dia primeiro pra saber o que vai acontecer isso acaba que funciona né funcionou funcionou então se eles queriam realmente ser tirados da lama eu acho que funcionou eu acho que criou um cortino de fumaça interessante pra qualquer outra bomba que pode vir aí na esquina e criou buzz necessário pra gente garantir um debut bem sucedido pra esse grupo será que a gente vai tá vendo aí uma nova era Square pro Baby Monsters assim pra eles colocarem as meninas realmente como um grupo autossuficiente e não dependerem mais tanto assim de outros grupos como o Big Bang e o Black Pink já que eles talvez não vão fazer parte mais da empresa não sei vamos ter que esperar aguardar cenas dos próximos capítulos mas por enquanto é isso que temos então é isso gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo comenta o que vocês acham por favor engaje esse vídeo ajuda a gente é isso que a gente nas redes sociais e tudo é sempre feliz ano novo e é isso um beijo tchau